aqui eu tô de cima do viaduto 13 olha a altura disso aqui, isso aqui passa trem, o trem vem de lá, ele só vai passar 5 por isso que eles liberaram para que a gente possa vir aqui agora é algo inacreditável de lindo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL